Bom dia meus amigos, aqui está os cabritos daquelas cabras lá que eu filmei, tudo aqui vamos passar uns 21 dias até ficarem mais durinhos, ficar mais maduros para poder saltar junto com as mães, agora as cabras estão comendo numa roça melhor, onde tem bastante água e comida e capim e depois de 21 dias elas são transferidos para a caatinga, onde vão cuidar dos cabritos lá, as caatingas também estão boas, estão chovidas, tem bastante rama e aqui eles ficam, nesse chiqueiro aqui, passa 21 dias até ficar melhor, aqui a gente cura das umbigueiras, deixa o umbigo bem sarado e também com 21 dias eles ficam mais espertos contra a raposa, o gato do mato, qualquer predador natural que possa colocar em risco, não é a vida deles, esse ano mesmo já nasceram 30, morreram 2, um deles a gente viu que a raposa pegou, a raposa matou um dos um e outro sumiu, então a gente tá numa média boa aqui, menos de 10% de mortalidade né, menos de 10%, tá ok, uns 6%, por aí, tá bom, aceitável, e eles ficam aqui, eu coloco um pouco de juremia, que é uma leguminosa natural, muito palatável aqui no coxo, e aí eles já começam a experimentar, estimular o sistema digestório né, aumentar, estimular o desenvolvimento do estômago, do hábito de se alimentar com forragem né, aí eles estão aí, ainda não são filhos do Kalahari, mas houve uma falha de manejo aqui, eu deixei as cabras sem nenhum bode, e aí algumas delas como tô comendo muito bem, já estão entrando novamente no cio, e aí eu vou providenciar ainda hoje, trazer o bode Kalahari pra ficar aqui com elas, porque aí ele vai comer melhor, porque vai estar junto das cabras, e vai conseguir cobrir todas, aquelas que foram entrando no cio, ele vai pegando, então, já devia ter feito isso, mas vou corrigir, vou corrigir agora esses dias, deixar todas, todas cobertas com esse esse bode, o bode Kalahari, são 20 cabras, e você fazendo isso, é até bom porque você vai apartando, dá condição dele cobrindo aos poucos essas cabras, cobra essas 20 e mais na frente, quando entrar o período de cio coletivo mesmo do rebanho, aquelas outras tantas já estão, ou parida, ou prenhas né, então fica mais dividido, mais tarde posto mais vídeos, tá aí E...